Máscara Pracil Máscara Pracil. Como toda máscara larinja, devemos desissuflar completamente o balonete. Para tanto, colocamos a máscara sob uma superfície sólida e aspiramos o ar, com cuidado de evitar qualquer dobra ou rugosidade na ponta da máscara. Após essa etapa, iremos fazer a lubrificação com o gel hidrossolúvel para, então, introduzir a máscara. Podemos utilizar a técnica digital, em que vamos colocar a máscara, colocando a cabeça em posição olfativa, vamos introduzir a máscara, apoiando a ponta da máscara contra o pálato duro. Observem que a máscara serve a curvatura da cavidade orofaringe até se alojar de fronte à abertura larinja. A partir de então, quando sentimos uma resistência, utilizaremos a mão não dominante para apoiar a máscara e agora usamos a mão não dominante para estabilizar a máscara e retirar o dedo que se encontrava dentro da cavidade oral. Podemos utilizar esta manopla para introduzir a máscara Procil. Através da mesma aleta em que nós podemos introduzir o dedo, nós podemos colocar esta manopla. A máscara encontra-se vestida, estabelecendo, então, uma curvatura que facilita grandemente a introdução da máscara. Colocamos a cabeça em posição olfativa e apoiamos a ponta da máscara Procil contra o pálato duro e então introduzimos a máscara. A partir da resistência, vamos insuflar o balonete da máscara e verificar a ventilação. Pode-se, então, retirar a manopla. Um dos testes de fuga é exatamente a introdução de gel hidrossolúvel pelo canal da máscara. Notem que não existe fuga uma vez que o gel permanece dentro do canal gástrico sem nenhum tipo de vazamento. Neste momento, podemos fixar a máscara Observem o dispositivo anti-mordedura apoiado diretamente na linha média entre os dentes incisivos do paciente. Avismo em Descoltada A Ig�� A Ig Pon Bynh Música A Ig구나 BNh A Igreja